Beleza, vamos continuar aqui a nossa série sobre estrutura de repetição, né, sobre o while. E nesse vídeo o que eu quero mostrar pra vocês é um outro cenário, mais um cenário de uso do while, no que diz respeito ao critério de parada, né, o critério de parada de trabalho. Essa questão aqui é boa, né? Primeiro, o critério de parada não é baseado na evolução de quantidades, certo? Tá vendo? Receba N números do usuário, é pra parar quando? Em 10 voltas, em 20 voltas? Não, não sabemos. É pra você parar quando o usuário digitar um valor negativo, tá bom? Então o critério de parada é baseado em cada um dos números mesmo. Você vai verificar o número que chegou pra poder dar uma parada. E outra questão que temos aqui de aplicação do while é que a tarefa não é uma tarefa que em cada volta é uma tarefa final e acabada. O que é que significa isso? Quando a gente deu aquela questão lá do olá, né, Rogério, tudo bem? Em cada volta a gente tinha um trabalho específico pra fazer. O trabalho é mostrar essa frase, certo? Então você tava fazendo o mesmo trabalho várias vezes. E nessa questão não, você tem um só trabalho, que é calcular a média aritmética, e ao final, após, você vai apresentar esse trabalho. Então, em cada volta você vai fazer uma parte do trabalho e não o trabalho como um todo. E o critério de parada não é baseado em quantidade, é baseado em outro cenário, tá bom? Então média de N números. Vamos criar aqui essa outra questão. Média N números positivos. A questão é isso aqui. Muito bem. Crio a minha estrutura principal, palavra reservada, function. A nossa função é amém. Tem ali os abraços. E aqui eu chamo a nossa amém. Tudo bem? Acho que o código tá bom pra que vocês possam, né, se precisar que ele aumente um pouquinho. Deixa eu aumentar ele aqui para... É, tá bom, 21, tá bom, tá. Pequeno não. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar nosso prompt aqui logo, né. Const prompt. Vai fazendo, vai evitando copiar. No começo, pelo menos, né, para vocês se acostumarem. E o nome do pacote, e aqui eu tenho que executar ele. Isso tá na documentação. Nem todo pacote a gente precisa fazer isso aqui. Porque assim, ele vai retornar uma função. Não, é uma função, essa função, o retorno dela é uma outra função. É meio confuso, mas é só importar assim dá certo. Importar e botar isso aqui no final. É, e agora nós temos o seguinte trabalho. Essa é mais chata, né, mais chatinha um pouquinho. O nosso critério de parada é quando uma pessoa digitar um número negativo, certo? Então, vamos fazer o seguinte. A pessoa vai digitar um número, né. Let número. Eu vou transformar como let, porque a gente vai precisar aqui mudar. Ela é um número, né. Então, eu já deixo aqui abraçado com o number. E peço para prompt. Número. Digito um número. Se esse número for um número positivo, eu continuo pedindo números. Se não, eu paro. Não é isso que está escrito? Pare quando o usuário digitar um valor negativo. Esse pensamento do outro lado da laranja, ele vai ser muito útil no while. Se é para parar enquanto o usuário, se é para parar quando ele botar um negativo, quando que é para eu continuar? Quando for positivo ou zero. Se for zero ou maior que zero, continua. Ou seja, pede novo número enquanto for um número positivo ou zero. Porque só é para parar quando for negativo. Esse é o outro lado da laranja, certo? Porque a condição é de continuidade. O que me autoriza a continuar? Não ser negativo. Certo? Então, enquanto, eu posso até fazer assim, para ficar um pouco mais fácil. Enquanto o número menor que zero, ele ia receber somente negativo. Mas eu posso fazer, deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. O operador de negação. Enquanto não for menor que zero, o que eu devo fazer é pedir mais números. E aqui, ao final, prestem atenção, é esse uso aqui do while. É o nosso fim, só para ter noção de fim. Eu fiz... Tem como fazer várias expressões boleanas, dependendo da perspectiva que você está falando. O contrário de um número não ser negativo, ele ser zero ou maior que zero. Ou você simplesmente botar a negação. Antes, lembra do operador de negação, enquanto não, número menor que zero, receba um outro número. E observe que aqui eu não botei nem let e nem const, porque essa é uma variável que já existe lá fora. Eu estou pedindo novamente outro número e vou atribuir nessa mesma variável. Tudo bem? Vamos rodar para ver se eu já dominei o while. O que significa dominar o while nesse contexto? Que ele tem que parar quando for o que eu previ, que é quando o cara digitar o número negativo. Então, está aqui. Não é esta questão. Não é esta questão. Deixa eu ver. A questão é a node média. Isso. Números por esse tipo. Vamos ver se o while está funcionando. A questão ainda não está feita. Se eu botar 5, é para pedir um novo número. Não está pedindo. Então, está errado aqui a nossa questão. Está errado mesmo a nossa questão. Está errado. Número. Enquanto o número não for menor que zero, é para pedir outro lá. Esse não não deu certo. Ah, porque o nosso não, ele ficou só no número ali. Teria que ficar aqui fora, como se fosse abraçando tudo. Mas, enfim. A gente fez errado aqui. Não deu certo. Eu quero pedir novos números enquanto o número for maior ou igual a zero. Assim ficou mais claro. Eu acho que agora vai dar certo. Porque se não for isso, significa que o número é negativo. Ele vai para o fim. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ele nem entrou no while. Vocês viram que ele nem entrou no while, porque eu peço primeiro um número antes e eu peço depois. Agora ele entrou no while. Esse primeiro número nós pedimos aqui na linha 4. Esse é o estado anterior. Esse é o estado anterior. Então, antes do while começar, eu tenho que pedir pelo menos um número fora. Depois, se aquele número ali for positivo, vai entrar. Vou pedir outro, vou pedir outro, vou pedir outro e outro. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. 6, continua pedindo. 7, o zero. Também vou botar um número negativo para ver se ele vai parar de pedir números. Parou de pedir números. Então, o critério de parada agora é baseado nos próprios dados. Eu posso digitar quantos números desejar. Quando eu quiser parar, basta eu botar qualquer número negativo que ele para. Dominamos o while, certo? Esse aqui é o estado anterior. Aqui nós temos do mesmo jeito a condição de continuidade. Para construir essa condição de continuidade, você faz o inverso, o outro lado da laranja do critério de parada. Para quando for negativo, então continua quando for maior ou igual a zero, que é o outro lado da laranja. Nesse aspecto, naquela situação ali. E aqui nós temos um outro cenário interessante, né? Que receber esse número aqui, ele faz parte da convergência dos dados. Isso aqui faz parte, ou seja, isso aqui é uma forma desse número. Esse número não está envolvido na condição, ele tem que mudar. Ou seja, isso aqui faz parte da convergência dos dados. Essa instrução aqui vai permitir, em algum momento, que esse número não atenda a esse critério, certo? Isso é a convergência dos dados, ou estado, algo do tipo, a evolução do estado. Muito bem, agora vamos fazer o trabalho, certo? O trabalho. E o trabalho vai estar aqui, vamos aqui fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é calcular a média aritmética. Então, já dominamos como é que a gente para um IELTS, que não é baseado em quantidades. Agora, vamos calcular a média aritmética. Média aritmética é somatório dividido pela quantidade. Então, eu vou precisar de uma variável chamada somatório, que ela começa zerada. Eu estou chamando ela de let, porque esse somatório, a cada novo número eu vou acumular em somatório. E eu vou precisar também de quantidade, que eu preciso contar quantos números o usuário digitou, certo? Aqui, de cara, eu posso fazer já o seguinte, vejam só, a quantidade também seria zero. Mas como eu já recebi um número aqui, aí eu posso já dizer que ele é 1, né? Eu acho que eu já poderia dizer isso, que ele é 1 ou não? Não, deixa ele como zero, mas tem várias formas de fazer. Mas vamos fazer aqui o trabalho. Se esse número, vejam só, se este número entrou, se o IELTS executou, significa que esse número é positivo. Se esse número é positivo, eu já posso fazer o seguinte, eu vou em somatório e já vou acumular o valor que somatório tem mais o número. É claro, se o cara digitou 5, somatório que começou com nada, vai ser nada mais 5. Na próxima volta ele digita 6, vai ser 5 mais 6 e somatório vai acumulando, atualizando o seu valor, baseado no seu valor atual, né? Anterior, mais o número que acabou de ser digitado. Observe que o número que é recebido no final do IELTS, aí o IELTS volta, né, aqui para a linha 10, esse número vem com esse novo valor dele. Por isso que dá certo, tudo bem? E também, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou às quantidades, eu vou aumentar as quantidades, a quantidade em 1. Então, a cada novo número que for aceito, eu aumento o somatório e aumento a quantidade. Ou seja, eu estou juntando elementos para após o IELTS eu calcular a média aritmética. Esse é um cenário bastante comum de IELTS, quando as voltas servem para você acumular informação para mais na frente você utilizar para outra finalidade. Ou seja, o trabalho dele não é fazer, calcular a média aritmética, mas é juntar os dados para calcular a média depois. Tudo bem? Você até poderia ir calculando as médias parciais aqui também, não teria problema. Mas vamos fazer dessa forma. Tudo bem? Agora, eu posso, aqui após o IELTS, antes do fim, observe que se liguem nessa questão de bloco, viu gente? A circulação aqui, o giro vai ficar só nas instruções que estão abraçadas pelo IELTS. Tudo que vier aqui após as chaves do IELTS estão fora do IELTS, certo? Então, o seu programa desce, vai girar no IELTS e depois vai prosseguir. Outra coisa, organiza teu código. Cara, eu já disse isso várias vezes para alguns alunos meus, alguns são mais rebeldes, não querem fazer de jeito nenhum, mas isso não vai dar certo. Bota a indentação, nomeie as variáveis adequadamente, dá espaçamento, faz tudo bonitinho, porque um software é algo gigante, gente. Isso aqui são micro pedacinhos de softwares gigantes que vocês vão construir no decorrer da carreira de vocês, tá bom? E quando tá organizado, você vai conseguir voltar aqui, melhorar, identificar erros mais facilmente e evoluir seu código. Tudo bem? Vamos agora calcular a média, né? Perfeito. Se for digitado algum número, a gente vai agora calcular a média aritmética, né? Deixa eu botar aqui barra, média. Só que a gente só vai calcular a média, né? Se a pessoa tiver digitado números, ou seja, se a quantidade de números for maior que zero. Aí sim a gente vai calcular a média, porque se não tiver calculado, não tiver, né? Números digitados não faz sentido, certo? Se o cara não tiver digitado números, então eu faço o senão logo aqui só pra dar um retorno pra ele, né? Console log, você não digitou valores válidos. Pronto, nenhum valor válido. Agora, esse cenário aqui, olha, mais uma vez os abraços aqui, ó. Esse aqui é o abraço do Elcio, ou seja, quando isso não for verdade, a quantidade de números não é maior que zero. Aí vem pra cá, mas se for maior que zero, significa que ele digitou pelo menos um número positivo ou vários, e agora eu posso sim calcular a média. Então, const média é o somatório dividido pela quantidade. Professor, porque simplesmente você não só calculou a média e mostrou? Porque se o cara não digitar nada, vocês vão ver que a quantidade vai chegar lá com o valor zero, né? E aí divisão por zero daria um erro no nosso software. O programa ia parar com o erro mesmo. E agora eu faço console.log e vou dar a informação aqui pra ele. Vou utilizar aquela nossa fórmula lá, com essa aspazinha aqui. Você digitou... Olha, a parte dinâmica. Quantidade... Então, aqui vai aparecer um número inteiro, né? Números. Então, vai aparecer assim. Você digitou cinco números, seis números, dez números, tal. Aí eu vou botar aqui média igual a... Aí eu boto aqui a variável média, que é uma constante. Certo? Então, eu tô montando uma frase com interpolação aqui, né? De string. Uma frase string dinâmica. Porque tem pontos que vão ser inseridos conteúdos de variáveis. Esse é um template, né? Um template string. Você digitou... Aí vai botar o conteúdo da variável quantidade. Dois números, três números ou dez números. A média vai dar aquele valor. Vamos rodar o nosso programa. Node. Média de números positivos. Vamos digitar três, seis e quatro. E eu quero parar. Eu vou botar menos um. Parei. E deu certo, ó. Você digitou três números. É isso. Os números válidos foram esses. O três, o seis e o três. E a média deu quatro, três, três. Porque seis e quatro, dez. Treze dividido por três. Deu esse valor. Você pode até botar um to fix it aqui. Um to fix it um. Pra poder ficar com... Três, quatro, seis e menos nove. Que é pra parar. Quatro ponto três. Tudo bem, gente? Vejam como não é difícil. E como os assuntos vão se acumulando, né? Eles vão colaborando uns com os outros. E vai ficar tudo maravilhoso. Vejam só como tá legal. Beleza, gente? Isso é massa demais. Muito legal. Muitíssimo, muitíssimo mesmo. Interessante. Tudo bem? Então a gente aprendeu. Acho que a gente dá uma fechada aqui no while com esse exemplo de cenários onde o critério de parada não é baseado em quantidades. Não é um passo, um alvo, né? Não é um início, um alvo, um passo. Mas sim valores que vão mudando. Nós temos outros cenários de while. Vocês vão fazendo e vão se deparando. Onde às vezes cálculos que são realizados aqui dentro é que vão definir se é pra parar ou não. Tudo bem? Acho que eu abordei tudo aqui pra vocês de while. Tá maravilhoso. E o próximo vídeo. Deixa eu ver aqui. A gente pode falar um pouco sobre o nosso for, né? Então a questão é de MMC. Já dá pra ser feita com while, né? Dá pra ser feita só. Mas vamos falar sobre for no nosso próximo vídeo, tá bom? Como a gente pode substituir while, que são baseados em início, final e passo, por estruturas do tipo for. Até o próximo vídeo.